Olá, vizinha. Olá. Então, o que estão a ver? A ver o Disney Plus. Somos clientes nós, deram-nos três meses. E vocês? Quem é cliente nós? Tem mais um Plus. Tem três meses de Disney Plus. Os outros ficam a ver passar. Nós. Faz o que ninguém fez. Tem mais um Plus.